O Vale Sorte chegou em Apucarana para contar a história do seu Oswaldo. Ele adora marcar número por número no certificado do Vale Sorte e assistiu na íntegra a sua vida mudar em minutos. Estava assistindo o Vale Sorte, depois fui na padaria, quando eu voltei estava com a última pedra que estava cantando. Aí quando passou o número lá, eu falei, é a minha. Aí o rapaz ligou. Ao receber a nossa ligação, ele pregou uma peça no apresentador. Eu comprei dois. Dois? É. E você já chegou perto? Ah, eu tenho uns 500 Vale Sorte aqui em casa. Mas eu já joguei fora. Ó, o senhor tem 500 Vale Sorte aí e nunca chegou perto? Que pena, né, rapaz? Eu nunca cheguei perto, não. Que coisa, gastou tudo o dinheiro e, ó, o senhor comprou no bar do Valim, né? Lá dentro do Terminal Urbano. O Valim é pé quente, o Valim já vendeu mais de 10 premiados. É, eu comprei lá, comprei um aqui perto de casa. Também eu comprei no dois lugares, lá e aqui perto de casa. Ó, o Giro da Sorte hoje era bonzão, hein? 1.500 reais no Giro da Sorte. É, tá. Imagina só. Eu, eu, eu já, eu tava assistindo o Valim Sorte. Ah, então você tá sabendo o que aconteceu? Eu já. Aí ficou me enrolando, se eu não ganhasse na roda lá, se eu ganhasse 10 mil, 15 mil. Aí eu falei, tá, mas tá bom. Aí eu vi que ele tava me enrolando. Aí ele falou, e se fosse 200? Eu falei, mas eu já ganhei. Ele falou, não, 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 não. A quantia, ele pretende aplicar. Vou aplicar ele. E ele tem um jeitinho todo especial na hora de comprar. De acordo com o seu Osvaldo, alguns números trazem mais sorte. É, eu sempre escolho, eu escolho mais pelo número, né, o número só que eu gosto, né, pelo número, eu gosto de quatro, quatro ou seis, né, pelo número que eu compro. Seu João Valim é vendedor do Valisorte desde o início do programa. Ele vendeu a premiada e é pé quente. Ali, oito pessoas foram contempladas, mas esse último domingo surpreendeu. Sim, esse foi o maior prêmio. Teve outro, né, saiu dois carros aqui já, outros prêmios, mas esse é o maior. E seu João Valim deixa um recado especial para os clientes. No estabelecimento aqui do Terminal Urbano, né, Bar Valim, já é muito conhecido, faz só 46 anos que eu trabalho aqui. Então, espero que esse não seja o último, né, e desse vai ter mais acertador. Tchau. 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 Tchau.